Eu queria ouvir ele, Xande, eu não tô te vendo, mas eu quero que você fale, todo mundo vai te ver, tá bom? O Xande, gente, o Xande, o cara, ele é pedreiro porque ele ainda não teve oportunidade, mas a partir de hoje, vocês vão conhecer o Xande Cantor. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vocês lembram do pedreiro que ficou conhecido logo após participar da live de Thierry e de Pablo? E você sabe como é que está ele hoje em dia? Se você não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Heasley, roda a vieta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, esse dia é o vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o Taciso do Acordeão, ele que participou do programa Noite é Nossa lá da Record e falou toda a sua história. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês ir lá e dar aquela velha conferência. É só nesse card que aparece aqui, ó, se vocês clicar que vocês vão ser direcionados diretamente para lá. Pois é, rapaziada, em meias lives no ano de 2020, um cantor viralizou nas redes sociais logo após cantar algumas músicas de Thierry. Para vocês que não sabem, o nome dele é Xande Carvalho. O seu vídeo viralizou tanto que ele conseguiu chamar a atenção de vários cantores, como Thierry, Pablo e Luan Santana. Caso você não viu esse vídeo e não se lembra, eu vou te mostrar ele aqui novamente. Vamos ver. Vamos jogar. Se eu virar cracudo, eu vou fumar seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. E se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. E se o vício não matar, saudade mata. Boa! Pois é rapaziada, na época o vídeo desse cantor viralizou de uma maneira tão top nas redes sociais que eu trouxe um vídeo aqui no canal. E esse vídeo está batendo quase 400 mil visualizações. Para vocês verem que na época esse cara foi um sucesso. Daí você deve estar se perguntando, Emerson Isley, por onde é que anda esse cantor? Ele está fazendo sucesso hoje em dia ainda, por onde é que anda, está trabalhando de pedreiro ainda. Gente, antes de eu falar isso para vocês, ele fez um vídeo exclusivo aqui para o nosso canal. Mas agora eu gostaria de mostrar para vocês o momento em que ele participou da live com o Thierry e o Pablo, que eu com certeza para ele, esse momento aí foi um momento histórico que vai ficar marcado aí por toda a sua vida. Vamos ver esse momento. Pablo, eu recebi um vídeo, muito obrigado produção por ter lembrado do Xande, a gente sabe que a gente veio de família humilde, você sabe disso, há algo especial na vida, e eu recebi um vídeo de um cara cantando, um cara pedreiro, na obra, lá com a pá. Acho que eu vi esse vídeo. Ele cantou, inclusive muita gente falou que a voz dele tinha um time parecido com o seu. Eu falei, eu vou aproveitar o ensejo, que eu vou estar com o Pablo, e vou chamar o Xande. Sem dúvida, a gente é inteiro e toda a região ali do Vale, né? Está parado agora para ver, porque quero o Xande. Ah, isso, isso mesmo. O Xande não vai ter como cantar, porque tem um delay, mas eu queria que o Xande falasse com as pessoas, eu queria ouvir ele. Xande, eu não estou te vendo, mas eu quero que você fale, porque todo mundo vai te ver, tá bom? O Xande, gente. O Xande, o cara, ele é pedreiro, porque ele ainda não teve a oportunidade, mas a partir de hoje, vocês vão conhecer o Xande cantor. O Xande não vai ter como cantar, porque ele é um delay, mas eu queria que o Xande falasse com as pessoas, eu queria ouvir ele. Xande, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Opa, ele está ouvindo a gente. Xande, eu estou aqui do lado de um grande ídolo meu, que é o Pablo. Você falou para mim que você era meu fã, que você queria gravar comigo. Pode ter certeza que depois que essa pandemia passar, gravaremos juntos. Está o Xande que está aqui. Está vendo, Pablo? Olha ele aqui, ó. Pense num cara extremamente humilde. Eu gosto. Deus mora nos humildes, né? E os humildes herdarão o reino dos céus. Xande, um prazer estar com você. Eu queria que você falasse para todo mundo que é seu fã, todo mundo que gosta de você, que tosse por você, Xande. É, o prazer é todo meu por essa oportunidade que você está me dando. Eu estou conversando com dois ídolos aí, Thierry e Pablo, dois feras. Eu agradeço a vocês por vocês estarem abrindo esse espaço para mim, entendeu? E eu fico muito grato mesmo, é de coração. E agradeço a vocês. Eu sempre batalhei, né? Sempre estive por ali, sempre quando estou fazendo meu serviço. Eu gosto de fazer cantando. E a gente tem que fazer, tem que trabalhar feliz, não é isso? Rapaz, eu tenho o que te dizer, meu irmão. A gente sem carregar nada aqui, sem pegar um peso, já é difícil cantar, né, Pablo? Imagine carregando e cantando, né? Eu acho que a pessoa que faz o que gosta com amor, eu acho que conquista, sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu espero que você tenha essa oportunidade. Muita gente, o Brasil inteiro vendo... Vou gravar com o Brasil inteiro. ...a gente agora assistindo a live. Espero que tenha um empresário, alguém que tenha um interesse maior em investir no artista, que tenha um talento bacana. E eu estava assistindo o seu vídeo hoje, até repostei nos meus stories. Xande, você merece, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sorte pra você. É isso aí. Eu gostaria de fazer uma capelinha aí do Cracudo, foi que estou aí, entendeu? Eu vou fazer aí. Cante agora, a gente está te ouvindo. Vai, cante aí, bebê. Tô tão mal, tô tão mal depois que ela se foi, sem dar tchau me deu fama, foi. Comprei casa em choval do bebê, que eu sonhei tanto em ter. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho, e o trabalho eu acabei largando. E os boletos insistem em chegar, a luz tá pra cortar. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício. E se o vício não matar, saudade mata. Aô, bichão! Parabéns, Xande, Deus te abençoe, viu? Isso aí, muito obrigado, meu brother, eu que agradeço. Que massa, velho. Que massa isso que você tem com a gente. E gosto muito daquela música sua também. O que não gosta, né, Xande? Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. O que não gosta, né, Xande? Eu tô achando que o Xande é seu fã, porque o timbre de voz é muito parecido, né? A extensão, nem eu consigo chegar, mas o timbre de voz é realmente parecido. Xande, parabéns. Parabéns, e o Deus te abençoe. Um beijo pra toda a galera do GQ, toda a galera do Vale, né? Um beijo. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Xande Cavalho fazendo a participação na live de Thierry e de Pablo. Daí você deve estar se perguntando, Emerson, mostra logo esse vídeo, como é que está ele hoje em dia. Então ele fez um vídeo aqui exclusivo do nosso canal, e eu vou te mostrar aqui agora, vamos ver. Fala, minha galera! É o seguinte, muita gente se perguntando, né? E aí o Pedreiro, que participou da live, juntamente com Thierry e Pablo, como é que ele está hoje, gente? Passando por aqui pra falar o que mudou e o que não mudou na minha vida. O que mudou é que eu fiquei bastante conhecido, graças a Deus. Quero agradecer ao Thierry, a Pablo. Agradecer também a Luan Santana, que comentou que quando tudo isso aí passasse, ele iria me convidar para o show dele, pra cantar juntamente com ele. Muito obrigado mesmo de todo o meu coração. E dizer pra vocês que estamos aí nessa jornada. Tô aqui na casa de Ed Love, o Homem das Teclas, né? Estávamos ensaiando sábado, que passou essa semana agora. Nós fizemos uma live, graças a Deus, muito bom. É isso aí, galera. Quero agradecer, só tenho mesmo a agradecer, primeiramente a Deus. Depois a todos vocês aí que me seguem no meu Instagram, aos inscritos no meu canal no YouTube. Agradecer também a galera que foi lá visualizar o vídeo onde eu tô cantando o Cracudo, né? Do Thierry. Então, muito obrigado mesmo de coração. E dizer com vocês que aí, ó, tô compondo também. Tem minhas composições, tem... Vou dar um... Só um... Um refrãozinho de um aqui. A lingerie vermelha pendurada no seu quarto É pra mostrar que foi cenário Da nossa noite de amor Que ainda o Anáquo abor Chama Uma voz, tô meio rouco, mas... Valeu, galera. É isso aí. Forte abraço pra todos. E é de coração que eu agradeço a todos vocês. E a galera aí da mídia que tá sempre empurrando, sempre divulgando. Aos meus seguidores no Instagram. Muito obrigado. Forte abraço. Pois é, rapaziada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Shanky Carvalho Por ele aceitar falar aqui pra o nosso canal. Lembrando de vocês que a vida dele mudou bastante Depois desse vídeo que ele apareceu aí do lado de Thierry e de Pablo. Mudou como? Hoje, no seu perfil oficial no Instagram Ele já consta com quase 20 mil seguidores E se tornou bastante conhecido no meio do Arroja. Lembrando a todos vocês também que Shanky Carvalho Ainda continua trabalhando de PD Ele é um trabalho digno como qualquer outro Várias pessoas queriam estar trabalhando nesse exato momento Então ele continua trabalhando Ele ainda não lançou nenhum CD oficial Mas tem algumas músicas aqui no seu perfil oficial no Instagram Também vale a pena nos ressaltar que Luan Santana fez um convite pra ele Pra logo após, quando passar essa pandemia Ele fazia uma participação no seu show Ou seja, a vida de Shanky Carvalho Depois dessa participação de Thierry aí Sem sombra de dúvidas mudou bastante Mas deixa aqui nos comentários O que é que você acha do artista Shanky Carvalho Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu te espero no próximo Tamo junto